O que é que uma equipa de Fórmula 1 e um qualquer programa tem em comum? Ambos precisam de um piloto. Este é o nosso, estará ao nível de um UGA ID ou temos aqui um Ayrton Senna? Vamos descobrir, bem-vindos ao Bandeira Amarela. Eu sou o João Leite e comigo está o Lovio Cunha. Ao longo do próximo ano vamos estar aqui para acompanhar o Mundial de Fórmula 1. Após cada grande prémio faremos a nossa análise séria e extremamente sapiente do que se passou em pista no fim de semana anterior e falaremos de Fórmula 1, desporto motorizado e automobilismo em geral. Todo ano se calhar estamos a exagerar. Uma expressão muito forte para quem começa um programa sobre Fórmula 1 por referir o nome de UGA ID. Mas tenhamos otimismo e a Minardi também lá andou há 20 anos e o Lokenberg se calhar ainda acredita que vai ter um pódio. Ora, isso é que é otimismo. Falando do que interessa. Nesta última semana ainda não tivemos corrida. Teremos agora no próximo fim de semana o início de temporada no Grande Prémio da Austrália mas o inverno foi longo e muita coisa se passou. Tivemos apresentações, testes, muita gente mudou de equipa, equipas mudaram de nome, o químico me ongelado. Se calhar começamos até por informar. Não é que nós sejamos jornalistas. Informar o que é que mudou a nível técnico. São 4 pontos pequenos. Então podes começar para aborrecer as pessoas. Para aborrecer as pessoas. Coisas técnicas. Então começar pelas asas. Tanto as das da frente como atrás mudaram. As asas da frente vão ser mais simples. Já não vamos ter limpa-neves? Vamos ter um limpa-neves, mas um limpa-neves mais suave. Assim como uma aerodinâmica diferente. Eu continuo a achar com as asas atuais que era gerar fazer uma corrida à neve e pôr a malta a limpar a pista. O ano passado já tinham testado em Barcelona. Exato, na Cataluña. Exatamente. E iam ter aproveitado, não sei porquê que não o fizeram. E as asas de trás, as asas traseiras, para mal dos nossos pecados, o DRS está mais poderoso este ano. E por isso... Ou faz passagens de autoestrada. Exato. Faz parte do programa para transformar aquilo no Mario Kart. Já vem sendo testado na Fórmula E. E porquê não levar agora para a Fórmula 1 também. Depois temos também os Bards Bords, que eu não sei traduzir para português. Não sei se queres tentar. São os Bords Bords Bords. Exatamente. E também, supostamente, são mais simples para não criar tantas perturbações no ar. Ou seja, vamos pôr o Neo e os amigos a inventar para outro lado. Exatamente. E os pneus que agora já não têm cores. Ou têm três cores só. Têm cores, mas agora já não temos os Super Soft, os Hipersoft. Híper Mega Resoft e Super Trendy Soft. Agora, vamos ter três nomes. Ao fim destes anos todos, alguém chegou à conclusão que, se calhar, não era má ideia simplificar um bocadinho a coisa. Três nomes, mas cinco pneus diferentes. Sim, 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 sim. Não vamos simplificar muito. Exato, a malta da Pirelli. Deve segurar um bocado de tempo à malta na Pirelli na fábrica. Põe-se a fazer compostos, porque não podíamos dizer que temos aqui três compostos para o ano todo e vamos nos adaptando em cada corrida em função do que temos. Não, vamos pôr cinco compostos e depois ficamos nós com a parte complicada de dar nomes e levar com nomes simples para a corrida. Mas pronto, já é um progresso. Depois, caso a caso, é mais fácil saber que tipo de pneus é que eles levam. Quase todos vão ser feitos de manteiga, como tem sido. Exatamente, eventualmente teremos os duros a desfazer só ao fim de cinco voltas e os macios para durar a corrida inteira. Mas isso vamos descobrir apenas no final. Isso. E os Mercedes vão funcionar melhor nos médios. Ou quando mudarem os pneus outra vez. Exato, quando adaptarem os pneus para os senhores. Agora algo se calhar mais interessante. Vamos falar dos pilotos que foram levando de equipa ou que foram promovidos ou despromovidos. Não sei se aqui na Fórmula 1 isso existe. Ou os que compraram equipas também há quem faz isso. Exatamente, a malta alugou uns cartes para andar 10 minutos, outros compram uma equipa de Fórmula 1. Por que não? Se calhar começámos pela Williams. Começámos pelo filme. Tenho uma dupla de pilotos novos. Tem, tem, e tenho uma decoração que parece uma pasta dos dentes. A Williams perdeu o patrocínio da Martini este ano. E agora vai-nos lavar os dentes. Exatamente. Ok. Como uma marca... Faz sentido. E não sei porque têm uma marca de telemóveis que ninguém conhece. Com umas cores que não têm nada a ver com as que eles utilizam. Por isso aquilo dá a impressão de ter sido um remendo colado à última em cima. Segundo a Claire Williams, era para mostrar a história da Williams. Não sei que história é que eles estavam a falar porque não tem nada a ver com as pinturas antigas que eles tiveram. Ou se for a história futura, como irá desaparecer suavemente. Exato. O degrave é do azul para o branco. Exatamente. Será que calhar é isso. Ultimamente tem apostado mais em escrever uma página em branco do que ressuscitar a equipa. Parece impossível, mas não vai há muito. Salvo erro há três temporadas a Williams terminou o Mundial em terceiro. Exatamente. Nas primeiras temporadas da era híbrida. Exatamente. Depois duas temporadas em quinto lugar. E depois aqueles trondos décimo lugar no ano passado. Top ten. Top ten. Exatamente. Ninguém lhes tira. Este ano pelo menos tem uma dupla de pilotos que parece ser melhor que o ano passado. Não, não. Este ano tem uma dupla de pilotos. O ano passado tinha um stroll e... O Cardo da Luguer. O Cardo da Luguer e o stroll. O Sirotkin cujo ponto alto da época talvez tenha sido o toque no Alonso em Baku. Nem toda a gente pode tocar no Alonso. Exato. E este ano vai ser difícil tocar no Alonso. Este ano é bastante impossível. A não ser que depois ele queira voltar. Exato. Se o McLaren for bom. Ou três corridas ao Alonso para ter uma subita vontade de fazer um grande prédio. Agora é preciso acreditar que o McLaren seja bom. Parece. Começamos com o otimismo. Por isso já lá vamos ao McLaren. Exatamente. Estamos a estrecha. Só spoilers. Só spoilers. Isto até é uma coisa com guião e organizada. Claramente. Com os programas a sério. Claramente. Respiram a organizada. Mais organizado que se calhar a McLaren e a Williams nesta altura. Mas acho que também não é ponto de comparação. Não é difícil. Pois, mas e se as coisas correrem bem aqui ninguém nos dá um chocolate, no fim. Mas deviam. 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 Era justo. Para ficarmos acordados enquanto estamos a gravar isto. Exato. Gravar estas coisas à semana deste trabalho. Sim, porque nós somos pessoas que trabalham. Porque é incrível que pareça. A não ser que nos queiram pagar só por isto. Exato. Duvido pela qualidade que tem tido até agora. É o nosso espaço de publicidade onde nós começamos a vender. Daqui a bocado vamos ler o nosso currículo também. Também. Exatamente. Nunca se sabe o que pode acontecer. Se calhar avançares para a Toro Rosso. Sim. A Toro Rosso que também tem uma dupla de pilotos nova. Nova. Mais ou menos. Parcialmente reciclada. Reciclada. Com o Denny Kvyat que tem mais vidas que um gato, ao que parece. Já vai na quarta. Pelo menos. Ele já esteve na Toro Rosso. Foi para a Red Bull. Para a Red Bull. Foi despromovido. Mas voltou a encontrar o lugar na Toro Rosso. Foi despedido. E pelos vistos agora voltou a ser contratado para a equipa B da Red Bull. O que não deixa de ser curioso no Kvyat é que tem experiência ou vai ter experiência com todos os motores. Não só não tem experiência com os Mercedes. Com o Mercedes. Já tem com a Renault. Já testou com os motores Ferrari o ano passado. Teste pela Ferrari. Exatamente. E agora se ele completar mais de 5 voltas terás experiência com o motor da Honda. Já tem pelo menos 2 testes. Sim. Se calhar a Honda nos testes este ano já fez mais quilômetros que nas últimas 3 temporadas juntos. Sem dúvida. Sem dúvida. E temos o Alexander Alban que é promovido da F2. Aliás os rookies todos este ano são promovidos da F2. O que parece lógico. Se calhar a direção da Toro Rosso escutou as palavras do Alonso quando falava no GP2 Ingen. E como estão a desenvolver a parceria com a Honda na dúvida há que ter um piloto. Exato. Exato. O Alonso ficou em terceiro lugar na F2 e foi o terceiro rookies a ser confirmado na F1. O Alonso que corre com licença tailandesa é o primeiro tailandês na F1 desde o Prince Bira nos anos 50, 60, salvo erro. Mas será que fala tailandês? Eu desconfio de falar tanto como eu. Já não é mau. Depois temos a Alfa Romeo também com uma dupla reciclável. A Alfa Romeo que se calhar convém explicar que era a Salva. A antiga Salva. Exatamente. Aliás, se seguirem a equipa no Instagram o Instagram continua a chamar-se Salva. O carro continua a ser um ser qualquer coisa no seguimento de todos os modelos da Salva. Tem a bandeira da Suíça na África. Corre com a bandeira Suíça. Mas é Alfa Romeo. Mas é italiano. E acho que a entrada também é Suíça. Eu penso que sim. Por isso se Alfa Romeo ganhar vamos ouvir o emocionante e no Suíço certamente. É bastante interessante. Depois de ganhar uma equipa italiana nós ouvimos o Ingenso. Nós já tivemos uma situação parecida quando a Renault corria com o patrocínio da Lotus. O que já disse é fascinante. Era um fabricante de automóveis a correr com o patrocínio de outro fabricante. Pior. Exato. Que depois passaram a correr com licença inglesa e tínhamos a Renault a ir ao pó de a vermos a bandeira do Reino Unido. O que devia ser excelente para orgulho dos franceses. Sendo a Renault quase um símbolo nacional em França. Até parcialmente tida pelo governo francês. E eles não são nada nazisistas. Nem nada orgulhoso do país. Por isso de certeza que ficaram contentes e até meteram a mão no peito a cantar o Ingenso. Imagino-se que já tínhamos um God Save the Queen cantado em francês. Dieu Save... Como é que se diz? De quoi? De quoi ça va formage. Será algo assim parecido certamente. Com certeza. Alvaro meu tem o favorito dos fãs. Acho que é justo dizer. Acho que sim. Acho que sim. Não é o nosso favorito porque nós não temos favoritos. Não. Que é o Kimi Raikkonen. Exato. Que volta à equipa onde começou. Ai não. Já não é salva. Peço desculpa. Not salva. Sim. Volta à equipa que começou e que na estreia pontuou. É na Austrália. Exatamente. Foi a primeira corrida nos idos de 2001. Exatamente. Pontuou um sexto lugar na altura. Exatamente. Tinha que ser um sexto lugar para pontuar. Na altura só pontuou os seis primeiros. E este ano tem a possibilidade de fazer o mesmo. Bastante ficar em décimo. E beber champanhe não digo. Exato. Apesar de que ele vai beber de qualquer das formas. Exato. E vai estar calor. É na Austrália. Vai comer gelado no fim. Exatamente. E temos o Giovanazzi que não é rookie porque fez duas corridas com a Sauber. Que é a Alfa Romeu. Ah agora pode-se dizer. Pode-se dizer. Acho que se pode dizer. Na altura até eram os dois. Exatamente. Ainda bem falas na decoração da Sauber. Que é uma coisa gira também. porque a Sauber, a Alfa Romeu, este ano mudou de nome. Supostamente temos um regresso de um histórico à equipe. E o que é que fazem? Mantém a decoração do ano passado. Da Sauber. Da Sauber. Exatamente. Exatamente. Que por sua vez foi uma decoração apresentada à pressa. Nos finais do ano de 2017. 2017 sim. Quando rejeitaram os motores da Honda para passarem até os motores da Ferrari atualiza. Foi anunciado o acordo de patrocínio da Alfa Romeu. Foram fazer uma decoração à pressa. Mantiveram essa decoração para o ano passado. E como não tiveram tempo. Mantém para este ano. Só com os retoques no símbolo da Alfa Romeu. Mas pronto. Os senhores estão felizes assim. E a Sauber nunca teve para se chatear muito com as decorações. E não basta muito para ficar melhor que a Williams. Exato. E assim continua melhor que a Williams. Portanto nem tudo é mau. Giovanazzi. O que é que podemos esperar dele? Giovanazzi teve dois acidentes nas duas corridas em que participou. Foi na Austrália e depois na China. Se não estou em erro. Sim. Mas na primeira corrida até deu boas indicações antes de se expitar. E ia ficando à frente do Eriksson. Não é que seja grande barra. Mas ia ficando à frente do Eriksson na primeira corrida. Exato. Eriksson que vai estar de volta na Austrália como piloto de testes da Sauber. Da Alfa Romeu. Da Alfa Romeu. A não ser que o Kimi Rancón apanhe grande borracheira e esteja de ressaca no dia a seguir. Não vejo o Eriksson a conduzir aquele carro. Não sei qual o motivo deste anúncio. Se calhar tinham que inscrever alguém. O que é que passou por lá para ver amigos na equipa. A não ser que a Monisha esteja de volta e tenha vendido o lugar outra vez. E dois lugares para três pilotos. O que pode perfeitamente acontecer. Mas acho que o Frederic Vassar não é assim tão pardo como a Monisha. Ela pode ter entrado a secapa. Não sei qual. Não quer se sabe. Esqueceu do computador com o login. Não quer se sabe. Depois temos... Eu recuso-me a dizer este nome. Eu acho que vou dizer a Secuidaria Stroll e as pessoas que deduzam quem é quem. Porque eles tiveram pouco tempo para pensar no nome. Por acaso só se fala na venda da Force India há dois anos. Sim. Pronto. Então parece-me que faltou tempo para mudarem o nome. E o melhor que arranjaram foi Racing Point. Que em português é Correndo Ponto. Exato. É que se traduzir ainda fica mais rico. Correndo Ponto. E acabou. Ao menos dá para perceber qual é a ideia da equipa. É correr. Exatamente. Bem. Mas é essa mesmo a ideia da equipa? Ou é uma plataforma mais de... Pelo menos é Racing Stroll. Ele pelo menos sabe correr. Se calhar o melhor que ele tinha a fazer era de facto correr e não tocar num carro. A pé. A pé. E ele que faz parceria com o Sérgio Pérez. Que se há coisa que eu acho que o Sérgio Pérez é sempre que há um pódio disponível. Ele está lá. Exatamente. Nem que tenha que eliminar o colega duas vezes de pista. Duas vezes de pista. Aliás, ele o ano passado fez um pódio outra vez em Baco. Exatamente. E foi em meia oportunidade. Conseguiu fazer o pódio em Baco. E é graças a esse pódio que acaba a fim do campeonato à frente do colega da equipa. Em pontos. Que este ano no... Que este ano foi de fora. Fia a pilota de testes da Mercedes. Walk-on. Mas o destino de pilota de testes da Mercedes não tem sido muito feliz. Como se tem visto com o Pascal Verlaine. Que é um desperdício na Fórmula E. Mas... Se calhar arranjava lugar numa Toro Rosso em vez do Criete, por exemplo. E acho que... Aliás, eu acho que na altura o Helmut Markle, que é o diretor do programa da Red Bull Junior, tentou convencer a Mercedes a libertar o Verlaine. Mas a Mercedes nem sequer o libertou para fazer a primeira corrida de Fórmula E. Eu isso não sei o que é que... Que tipo de programa é que a Mercedes tem para ajudar. E eu estou a fazer aspas aéreas. Para ajudar. Se calhar é ao programa de juniores da Mercedes que a Ferrari vai contratar os estratégias. Se calhar... Não é mal pensado. Não é mal pensado. E assim tentam trabalhar dentro da Ferrari e estragar as corridas. Exato, exato. Mas continuamos a chamar Racing Point ou podemos chamar Racing Stroll. Ou Correndo Ponto. Correndo Ponto. Correndo Ponto, parece-me bem. Not Force India. Not Force India. O problema deste nome é que eu acho que durante os próximos 5 anos, se a equipa ainda existir, vão continuar a chamar Force India. Porque, mais uma vez, temos uma nova equipa. Primeiro, foram reciclar metade do nome que já usavam no ano passado. Sim. E segundo, mantiveram as mesmas cores, os mesmos patrocinadores. As únicas alterações no esquema de cores do carro. Deve-se à entrada de um novo patrocinador. De resto, continua... Sim. Mantém metade dos pilotos e mantém toda a equipa que está por trás. E só não mantém os dois pilotos porque alguém tinha que meter o filho do dono a correr. Claro. Claro. E mudando para a grandiosa McLaren, desta vez não estou a fazer aspas. Não. As pessoas podem pensar, mas não, estamos a falar a sério. Estamos a falar da McLaren agora. Mas então vamos esperar um bocadinho ainda mais falar já da McLaren, que ainda tenho uma coisa a dizer a propósito da Racing Point e do programa de júniores da Mercedes. A Mercedes teve a oportunidade de comprar a Manor aqui há uns anos ou fazer dela uma equipa B. Na altura não quiseram. Nunca avançaram verdadeiramente para uma parceria com a Racing Point Not Force India, como a Ferrari tem com a Alfa Romeo Not Sauber. Por isso, o que é que os gays querem? Tiveram a oportunidade de ter uma boa equipa B. Podiam colocar... Tinham agora lugar para o Pascal e para o Alcon. Que chegou a correr na Manor. Que chegou a correr na Manor. Exatamente. E pontuou na Manor. Exatamente. Agora não temos nem Manor na Fórmula 1, nem lugar para os pilotos do júnior. Nem para o Varlein, nem para o Alcon. Exatamente. E no final do ano passado tínhamos os senhores da Mercedes a queixar-se, que não havia lugares, que havia falta de equipas na Fórmula 1, quando tiveram a oportunidade de salvar uma e ao mesmo tempo reforçar a equipa deles. Que basicamente foi o que a Ferrari fez com a Sauber, porque a Sauber estava quase a entrar em administração e eles vieram salvar a equipa. Exatamente. Exatamente. E foi o que a Renault fez com a Ferrari. E o Carrillo. Quase. E tem dois pilotos. Um que já não está ligado à Mercedes, quer o Varlein já nem sequer está ligado à Mercedes. Sim, sim. Sim, finalmente depois de terem estragado a carreira. Exatamente. Até se falou que ia ser piloto de testes da Ferrari, aqui há uns tempos, não sei se depois se concretizou ou não. E é piloto da Mahindra na Fórmula E. E quando a Mercedes não tem lugar para os seus pilotos júniores, mete-os no DTM, que faz todo sentido, que é uma categoria muito parecida com a Fórmula 1. e que ninguém vê fora da Alemanha. Muita, pouca gente vê fora da Alemanha. Eventualmente vimos aqui em Portugal, quando tivemos o nosso Félix da Costa lá. O Tony Costa. O Tony Costa, exatamente. O DTM, que a meu ver acaba por ser um desperdício de competição, porque os carros são espetaculares, a competição roda a roda. Só que aquilo tem umas regras que eu não sei quem é que desenhou aquelas regras. Um gajo precisa de duas licenciaturas antes de conseguir ver uma corrida. Continua sem perceber o que é que se passa em pista. A lógica dos lastros, das grelhas. Sim, do DRS agora também. Agora também, exatamente. E no fim de contas parece que o resultado sai por sorteio e acaba-se por perder o entrado na competição. Não é uma meritocracia. Não, não, não. Ainda é mais aleatório do que indicar e ir com o Corsiello. E a NASCAR também. Exatamente. Se calhar foi algum primo do Alexandre Haggag. O diretor da Fórmula é que inventou aquela. Ou ele é primo de quem inventou as regras do DTM. Há tantas. Não é de todos que é vida que isso seja assim. Quem sabe. E agora depois de perdermos este tempo todo a falar de coisas que não têm nada a ver com isto. Se calhar voltámos à McLaren e, como estavas a dizer, que também têm dois novos pilotos. Exato. Ou dois novos pilotos para a McLaren. Exato. Tem o Carlos Sainz que curiosamente partilha uma coisa contigo. Teve uma cunha. Exato. Para ir para a McLaren. Porque o Carlos Sainz fez até agora. Foi ganhar uma época ao Daniel Kvyat quando ele estava completamente destruído psicologicamente. Exato, exato. Que é uma coisa que a Revolt também faz muito bem. Que é a questão mental dos pilotos. Aliás, se calhar já me estou a antecipar um pouco. Mas, salvo erro, o Helmut Marcos já vem dizer que o Gasly tem que se portar bem. Senão, vai com guia de marcha. E quem é que mete lá desta vez? Tem que ser alguém fora, então, do programa. Ah, se é para fazer bullying, mete-se o Kvyat outra vez. O Kvyat outra vez. E o António Félix da Costa, se calhar, tem que ter o telemóvel ligado. Se calhar, mas eu acho que está bem. Se calhar se tivesse um emprego na BMW também a guiar BMW todos os dias com um programa interessante de corridas, também não me chateava muito. Se calhar também não era mal pensado, não era mal acordo. Não sei se a BMW nos está a ouvir. Exato. Se quiserem, estamos disponíveis. Se calhar estão a ouvir. Nós fazemos os sacrifícios. Se calhar estão a ouvir a dizer, estes gajos? Não. Partos. E faz dupla com o Carlos Sainz. O Lando Norris, que demoliu a Fórmula 3, e depois faz segundo lugar na Fórmula 2, quando ele próprio tinha colocado o objetivo de ganhar, e até bateu o recorde, que é do Charles Leclerc e do Stoffel van Dürth. Não conseguiu, mas é a dupla com o Carlos Sainz. E a McLaren acha que é... A dupla da McLaren tem uma coisa curiosa. Não é a primeira vez que a McLaren tem um piloto, como primeiro piloto, um piloto espanhol, créditos mais ou menos firmados, e coloca como companheiro de equipe um rookie inglês que limpou as competições anteriores. Isto já aconteceu, não correu muito bem. Não. A McLaren, se calhar na altura, andava um bocadinho mais depressa do que anda hoje. Mas, face aos resultados dos testes de inverno, se calhar vamos ter um ressurgimento da McLaren e a McLaren perde o campeonato no final por um ponto. Por um ponto. Para Alfa Romeu. Era para o Kimi Raikkonen. Exatamente. Eu acho que é de pôr as fichas no Kimi. Aliás, nós até temos aqui, no caso do Carlos Sainz, não vamos comparar o Alonso, porque acho que não é possível. O Sainz é... O Alonso era assim, tinha um bocadinho mais de currículo. Nós, aliás, temos aqui um apontamento que dizemos em que o Carlos Sainz é como a cerveja é Galícia 0.0. Não é água, mas também não se pode sem uma cerveja. É, é aquele que é o piloto. Nós ainda não percebemos se ela é realmente bom ou se vive de um nome e de uma boa cunha e de um bom patrocínio. Carlos Sainz não é um nome nada estranho, não é? Não, não, não. E o pai dele, se calhar, tem alguns conhecimentos no paddock. É muito provável, muito provável. Não sei se ele fala inglês, mas ele lá se deve arranjar. Bem, o filho pelo menos no documentário de Netflix fala, por isso. Mas meteram legendas, não meteram legendas nele? Ou foi só no Frederick Vassar? É pá, é perfeitamente possível. Afinal, estamos a falar de espanhóis, a falar inglês, que é sempre uma combinação. E não por cima para o público americano, que tem muita dificuldade em perceber esse sotaque. Esta semana conheci finalmente um espanhói que falava em inglês sem um sotaque carregado, que não é uma coisa que se encontra todos os dias. Uma salva de palmas aí. Uma salva de palmas a esse senhor e podem fazer conferências de inferência no fim dos grandes prémios. Exatamente. Avançamos para as máquinas CNC. Exatamente. Não sei se isto conta com publicidade, esperemos que não. Não tem que pagar nada a ninguém. Não, não, um bocadinho mais que um... Suspirador. Um bocadinho só. Tem a mesma dupla de pilotos, aliás é só a AS e a Mercedes é que mantém a dupla de pilotos. A dupla de pilotos da AS para mim é um fenómeno. Como é que... Já é o terceiro ano que eles mantém a dupla de pilotos, pelo menos. Sim. E se o Kevin Magnussen até me parece um piloto rápido e que quando não anda entretido em road rage até pode ser consistente. Mas o Grosjá para mim é um fenómeno. Já o era quando estava na Renault, na primeira passagem, Renault, Lotus. E sinceramente não vi agora neste seu regresso à AS ele a mostrar muito mais nada que justifique este lugar. Por exemplo, em vez de um stroll. De um stroll. De um O'Connor. De um O'Connor, sim, sem dúvida. Estava com a ideia no Esforço Índia, Racing Pointless. Exato. E isso é um monstro. O que eu acho que eles veem no Grosjá é que, não sei se sabes, mas o Grosjá tem um livro de culinária. Não, mas já é sempre bom saber. O Grosjá tem um livro de culinária e eventualmente ele é o responsável de catering. Pode ser, dá sempre jeito. Poderá ser por isso. E sempre cozinha francesa, que é bastante conhecida e normalmente... Pronto, isto é como aquele nosso amigo num clube de futebol distrital, que é o roupeiro e que se for preciso vai à baliza. Exatamente. E o Grosjá pode dar jeito para isso. Cozinha e conduz. O que eu vejo, agora falando a sério na AS e que acho que até o time principal da AS disse, que agora não me recordo o nome, como é que se chama o time? O Guntensteiner. O Guntensteiner. O que eu acho que eles veem no Romain Grosjá é que quando o Romain Grosjá aceitou ir para a AS, era um piloto com alguma reputação na altura, e atualmente já poderá ter perdido, principalmente o ano passado, depois de tantos erros, e acaba por ser um voto de confiança manterem o Romain Grosjá, quando o Romain Grosjá deu um voto de confiança à AS, na primeira época da AS, que tinha o Grosjá e o Gutiérrez. Exato, que é outro fenómeno, como é que o Gutiérrez conseguiu outro lugar na Fórmula 1 quando saiu da Saúba. E eu acho que nós só não temos porque pesamos mais de 80kg. Corremos o risco de caber no carro. Corremos o risco de caber no carro, porque o resto não vejo qual é o problema. Porque há outra hipótese, que era o contrato dele ser caro de rescindir e o dinheiro faz-lhes falta. Eu também. Porque eu não acredito que com um Ocon livre que não preferissem o Ocon. Ou o V-Line, eu insisto no V-Line, porque é um piloto que eu sempre gostei, nunca percebi muito bem o porquê dele ter sido tão maltratado, não só até pelas equipas onde esteve, mas também pela comunicação social, sobretudo a comunicação social inglesa, mas pronto, isso são contas para outro rosário que eu estou a dizer. E acho que o V-Line agora tem que se focar na Fórmula 1 e já está. Exatamente. A ASS, que tem uma alteração importante este ano, pela primeira vez tem um esquema de cores, em vez de ter simplesmente lá chapado o emblema da ASS, mas pode ser uma oportunidade perdida. Então. Então, eles foram fazer um rip-off bastante chapado do preto e dourado da John Player Special. Podemos dizer, marca este tabaco aqui. John Player Special, acho que ninguém fuma. Acho que ninguém fuma. Os nossos três ouvintes são todos não fumadores. Os 5 saquilas do Twitter, acho que não ligam a isso. Exato. Conseguiram fazer uma cópia chapada dessa mítica decoração e conseguiram estragar. Porquê? Porque o preto e dourado do John Player Special é preto e dourado. Mas alguém deve ter acabado a tinta dourada à meia, não sei o que é que se passou, que acharam... Não, não, fica bem, aqui é o nome da ASS em branco. Exatamente. Nós se calhar podíamos, era, colocar um desafio. Estes tais 5 seguidores no Twitter, que é tentar encontrar uma lata de Rich Energy Drink, porque nunca vimos uma lata dessa bebida, que é a marca que patrocina a ASS e que tem estas coisas. Como, aliás, acontece, como quase todas as bebidas energéticas que patrocinam equipas de Fórmula 1 e que tiram na Red Bull e vai à Monster, que parece que apenas aparecem uns meses nas laterais dos carros e depois nunca mais ninguém volta a ouvir falar delas. Será que a Rich Energy vai sobreviver? Ou vai ser só mais uma passagem? Será que a Rich Energy existe? A minha pergunta é essa, não é se vai sobreviver. Daqui é o que estás a dizer, que há uma malta que usa a Fórmula 1 para lavar dinheiro. Não, não, não. A Rocket, por exemplo, não é disso. Perfeitamente legítima, qual Samsung, qual Lovie. Seguindo para a Renault, que tem a dupla de pilotos com o único Lukanbeck e o Daniel Richard. Está bem composto, está com uma boa dupla de pilotos por este ano. Talvez nos arriscamos a dizer que é a melhor dupla de pilotos. Pelo menos uma das mais sólidas. Podem não ter o melhor piloto, mas em conjunto se calhar não. Sim, sim, sim. O único problema deles é que, só um dos carros é que pode aceder ao pódio. Porque o Nico tem vedado o acesso ao pódio. Não pode passar, não tem passo. Exato. Repara que nós temos o Nico Lukanbeck na Fórmula 1, já tivemos mal de nada a ganhar uma corrida. Já tivemos que via no pódio, já tivemos stroll no pódio, mas não há um pódio para o Nico Lukanbeck. E o Pérez, que tem pódios quase todos os anos, em carros idênticos aos do Nico Lukanbeck. O Pérez podia aparecer num karting, num grande frame, que é ao pódio, numa corrida. Temos o problema do Daniel Richard, que provavelmente fez o pior negócio de sempre no que toca a carros da empresa, porque passa de conduzir um Aston Martin para conduzir um Megane RS. Bem, que já não podia ser pior. Podia ser pior. Podia ser um Twizy. Podia, podia. Podia ser um Twizy. Aliás, acho que há um vídeo dele a conduzir um Twizy e no primeiro dia que chega a Renault. Qualquer das formas, passar um Aston Martin para o Renault, parece. O Twizy era de pegar nele e ir para um cartódromo. Exatamente. Não sei se tinha bateria para fazer uma volta, mas... Não era para cortar a relva. Ah, essa era a segunda opção. Até porque há um que tem uma asa da frente que também se calhar podia ser aproveitado. Exato. Mas esta mudança de Daniel Richard foi muito criticada por algumas pessoas. Eu, pessoalmente, acho que ele fez uma boa troca. Porque a Renault já não anda nisto propriamente há 15 dias. Já tem 40 anos de Fórmula 1. Ao longo dessas passagens, primeiro como equipa independente. Mais tarde com a Williams e a Benetton. Depois, mais tarde, novamente como equipa independente. E agora, de novo como equipa independente, após um breve interregno a fornecer motores. Ao longo destes 40 anos quase sempre constantes, foram campeões do mundo enquanto fornecedores de motor várias vezes. Foram campeões do motor enquanto construtores em nome próprio. E quando não foram campeões, pelo menos ganharam corridas. Por isso, creio que é uma questão de tempo até a Renault ter um carro ganhador. Como, aliás, eles estão a fazer um processo muito semelhante ao que aconteceu no anterior regresso à Fórmula 1. Quando compraram a Benetton. Ou seja, eles no primeiro ano andaram pelo fundo da grelha. Foram subindo. Aproximaram-se dos lugares de pódio. E finalmente começaram a ganhar corridas e acabaram por ser campeões. Por isso, eu acho que ter um piloto como o Ricardo pode ser uma ajuda muito boa para desenvolverem o carro. E conseguirem ir buscar esse bocadinho que ainda lhes falta. Até porque não vão ter todos os anos equipas a ser desqualificadas à frente deles a meio do campeonato. Para subirem lugares. Mas acho que este ano podem começar a rondar os lugares de pódio. O motor, vimos que é capaz. O ano passado na Red Bull. Ganhou corridas. Ganhou corridas, exatamente. Não acredito que estejam em condições já de discutir o campeonato. Mas não ficava surpreendido se os víssemos frequentemente no pódio. Até numa corrida com mais desistências. Poderem ganhar uma corrida ou outra. E tem o Daniel Ricciardo que acaba por ser o rei do Mónaco dos tempos modernos. Exatamente. Sempre que chegamos ao Mónaco, o Ricciardo tira todos os coelhos da cartola. E pode dominar outra vez o grande prêmio do Mónaco se tiver um bocadinho de chuva, talvez. Talvez, um pouco de chuva. Pode ajudar a baralhar as coisas. E além disso, na Red Bull, claramente o Max é o favorito. Sim, sim, sim. E ele ia ser sempre um segundo piloto. Aqui é um líder de uma estrutura de fábrica. No imediato, poderá ser um passo atrás, mas tem tudo para ser uma movimentação bem sucedida no médio ou longo prazo. E a Renault acaba por ser sempre a empresa automóvel maior do mundo. Por isso, recursos não devem faltar. Sim, sim, sim. Haja vontade de investir que tem tudo para... Quer dizer, a Toyota não foi por falta de dinheiro que nunca é uma corrida na Fórmula 1. Isso é verdade. Mas estes andam cá há uns tempos e sabem o que fazer. Esperemos é que eles não desperdissem o talento de nenhum dos dois, nem do Richard, nem do Hulkenberg, para se espetarem em Singapura. Não, não, não. Eles experimentem andar a direito porque nos muros é bom para a malta do cimento, que vem mais umas barreiras, mas para ganhar corridas não recomendo. É chato. É chato. Bem, se bem que nesse caso eles se espetaram de propósito para ganhar a corrida. Porque depois sabemos como acabou isso. Exatamente. Aviante. Se calhar vamos agora à Red Bull. Sim, que mantém Max Verstappen, o menino bonito. Exatamente. Não só da Red Bull, mas da Fórmula 1. Exatamente. E vai buscar Pierre Gasly à Toro Roça. Now we can fight, dizia ele no ano passado. Em resposta ao Alonso. Acho que Max Verstappen, podemos esperar, talvez seja um de outro um bocadinho mais maduro do que tem sido. Sim, ele depois do puxão de orelhas no ano passado, depois de ter destruído dois ou três carros, parece que acordou e ganhou um pouco de maturidade e passou a gerir melhor as corridas, envolver-se menos em lutas desnecessárias, menos. Não foi, deixou de se envolver por completo. Menos um bocadinho. Menos um bocadinho. Exatamente. Continua a chorar muito no rádio. Sim, isso que acontece sempre. Como qualquer piloto de Fórmula 1 que se preza, é preciso chorar no rádio. No futebol vemos os jogadores frequentemente de volta do árbitro, agora na Fórmula 1, como as comunicações são abertas, vemos-lhes a chorar no rádio. Mas o Gasly não vem para aqui de férias. Ele já mostrou nos testes que está rápido. Às vezes demasiado. Às vezes demasiado. Aliás, o Max Verstappen já veio chorar dizer que não tiveram tanta rodagem porque ele se espetou duas vezes. Coisas que acontecem. Mas não é um rugui, mas está no segundo ano. Sim, sim. Ele mostrou-se muito rápido na Toro Rosso e é novo, cheio de sangue na Gaia-Horri que quer mostrar resultados. Sabe que vai ficar para o segundo piloto se se deixar... Vai ser outro botas, no fundo. E basicamente, será? Se se deixar bater facilmente pelo Max. Por isso, acredito que vamos ver muita fibra de carbono a voar. Sim. Meu Deus, se calhar é entre os dois. Exatamente. Porque acabam por ser dois miúdos que são rápidos. Acho que isso ninguém pode negar. Mas que às vezes não sabem sair das situações e não comprometer a equipa. No fundo, são como nós no karting. Só que nós ficamos... Mas nós melhores. Exato. E quem não gosta de ver chapa batida é o Adrian Newey, que sempre que vê um dos meninos deles bater, um daqueles carrinhos a bater, ele quase que chora. Mas esse chora com razão. Sim, exatamente. Ele chora com bastante razão. Na Red Bull, ainda assim, acho que a maior incógnita é mesmo o motor-onda. Será que temos finalmente uma onda competitiva ou vamos ter mais trabalho nos mecânicos? É uma boa pergunta, porque acho que ninguém sabe. Os testes não correram muito mal. Sim, os testes conseguiram fazer quilómetros, conseguiram ser rápidos consistentemente. Contudo, o ano passado a Toro Rosso também parecia prometer muito, mas a fiabilidade deixou muito a desejar durante a época. Sim, o que se soube depois, o ano passado, da Honda e da Toro Rosso, é que a Honda utilizou um motor por dia, ou quase um motor por dia, nos testes, e por isso havia essa aparente fiabilidade. Pelo que se houve este ano, utilizaram um motor para a Toro Rosso e um motor para a Red Bull. Por isso não é muito mal. Por outro lado, se também usaram os Toro Rosso como cobaias para a Red Bull em corrida, daí possam ter comprometido a fiabilidade. Autênticos tubos de ensaio o ano passado e provavelmente vão continuar. No primeiro ano também foi cobaia para a McLaren para o segundo ano, e no segundo ano foi cobaia para o terceiro ano, e no terceiro ano acabou por ser cobaia para a Toro Rosso. Para a Toro Rosso, sim. A Honda vence numa posição que nunca se tinha visto até agora, que é ter o mesmo número de equipas do que a Renault. Exato. Ambas as equipas fornecem, os motores fornecem duas equipas, e por isso deviam estar equiparados a nível de rodagem. Aliás, para mim esse foi o pecado capital da McLaren nos tempos da Honda, ao não aceitar uma segunda equipa, lá está. Que tinham a Manner, disponível na altura ainda, que podia perfeitamente ter servido como cobaia e testando soluções para a McLaren, e a Honda acumulava o dobro dos quilómetros, o dobro dos dados, e se calhar as coisas podiam ter corrido de outra maneira e poupado uns trocos. Sim, mas não aconteceu. Vamos ver o que é que eles fazem este ano, e se se explodirem é sempre engraçado. Exato. Sempre temos um safety cara a apimentar a coisa. Mas anima sempre a corrida. Passando para a Ferrari, que mantém o Sebastián Vettel. Exato. Mais um ano. Esperemos que pudeste a ver sempre a apontar para o caminho certo. Sempre para a frente, coisa que o ano passado às vezes teve alguma dificuldade. Exato. Sobretudo a partir da desistência no Grande Prêmio da Alemanha, onde parece que se foi completamente abaixo quando tinha o campeonato na mão. E Charles Leclerc, que é talvez um dos maiores talentos que a Fórmula 1 viu recentemente, ou pelo menos parece ser, porque aquilo que fez na Sauber, que é a Alfa Romeo este ano. Exato. Desculpe, mais ou menos, estamos a falar da Sauber, da Alfa Romeo, que corre com bandeira suíça, com a nomenclatura dos carros da Sauber, que tem a fábrica na fábrica da Sauber, que é detida pela Sauber, mas que é a Alfa Romeo. Exatamente. Só para ter a certeza, mas sim, são esses. O Charles Leclerc, que acaba por estar aqui numa posição que se calhar seria para o Jules Bianchi um dia, e ele que era, o Jules Bianchi que era padrinho do Charles Leclerc, e agora está na posição de sonho, na cadeira de sonho. Na cadeira de sonho, olha, o último que acabou por falar em cadeira de sonho não correu muito bem. Não, não correu muito bem, mas será que o Charles Leclerc vai conseguir, no primeiro ano de Ferrari, puxar pelo Vettel? Isso vai ser uma questão gira, porque o Vettel tem obrigatoriamente que ganhar, ele já está sob demasiada pressão para ganhar o ano passado, para muita gente já teria a obrigação de o ter feito. O Leclerc, por outro lado, quer mostrar serviço, mais uma vez não quer ser outro Bottas, e o que é que isso pode resultar? Pode resultar em mais fibra de carbono polar, ou então a Ferrari perder pontos através de ser pilotos mutuamente, e entregar o campeonato de mão beijada à Mercedes outra vez. A parte boa é que eu não vejo o Charles Leclerc tão temperamental, como por exemplo um barco de destapa no Gasly. Sim, acredito que se alguém lhe disser que tem que ter calma, que ele tenha. Exatamente. Agora, eu tenho sempre muitas dúvidas em relação à gestão e à estratégia da Ferrari. Que este ano muda outra vez, que já não temos o Arriba Benet. Ou chega bem, exatamente. Até porque nunca chegou bem a lado nenhum, infelizmente para ele. E temos agora o Matias Binoto, que será o time principal da equipa, e ele que é engenheiro de alma e coração. E talvez seja um bocadinho mais metódico do que... Menos é difícil. Menos é difícil, isso sim. Mas o que o Arriba Benet fazia em termos de estratégia era fácil, e eu era capaz de fazer também que era o Camus Cedos fiz em paz. O que a Mercedes fez em paz, assim. Exatamente. Seja mal ou esteja bem. Exato, é para fazer o que eles parecem. Às vezes nem é o que eles faziam, é o que eles parecem que iam fazer. Simulavam e eles caíam sempre. É que é incrível a quantidade de vezes que eles continuaram a cair. O que é curioso é que, supostamente, nas regras, no livro de regras da Fórmula 1, a simulação não deveria ser permitida. Isto é como nos penaltis, também não se pode simular. Não posso fazer para mim, mas toda a gente par. E por fim temos os favoritos, que é a Mercedes, acho que são campeões, têm que ser favoritos. Acho que sim, são campeões. A não ser que lhes perguntes a eles. Exato, se lhes perguntas a eles, é pá, não, não, este ano, se calhar... Eles estão na Toro Rocha, têm aí um motor que... Exato, e eles o William, nunca se sabe quando é que o William se apoiou. Com aquela pintura, nunca se sabe. Exatamente. Eles têm a mesma dupla de pilotos, como dissemos há bocado, mantém a dupla de pilotos como manteve a A.S. Tem o Lewis Hamilton, que para mim é favorito deste ano, não sei quanto a ti. E tem o Valtteri Bottas, que na falta de Red Bull tem o Wingman, que é quase a mesma coisa. Exato. O Bottas, é pá, deixa-me pena, porque eu acredito que ele até é um bom piloto, mostrou-se na Williams, mas deixou-se comer completamente na Mercedes. Nunca conseguiu verdadeiramente libertar-se do Hamilton, que é, sem dúvida, um dos melhores pilotos da grelha, talvez mesmo melhor, ou pelo menos o mais rápido, mas o Bottas, a meu ver, deixou-se sair demasiado abaixo, coisa ao contrário do Rosberg, por exemplo, que sempre esteve ciente das suas limitações face ao Hamilton, mas conseguiu contornar e acabou por ser campeão do mundo. Campeão do mundo, exatamente. Basicamente para isso que eles não estão. Exato, nunca aceitou completamente o papel de segundo piloto e sempre que tinha uma oportunidade ele agarrava. O Bottas deixou coxer a barba, pode ser que agora com um bocadinho mais de pelo na venda, pode ser que tenha um bocadinho mais de pulso. Tenha maturidade. Mais maturidade. Ele com o ano passado, no Gran Premio da Austrália, começou logo mal com um acidente que... Não ajudou, não ajudou. Não deve ter ajudado nada. Por isso este ano é, pelo menos, tentar chegar ao fim. Exatamente. Não sei se queres fazer uma provisão. Epá, para mim este vai ser o ano da Ferrari nos pilotos. Eu aposto num Vettel campeão, mas a Mercedes leva o Caneco nos construtores. Eu diria ao contrário. Eu diria que talvez Luiz Hamilton campeão e Ferrari ganharam o campeonato de construtores. Isto porque acho que a Mercedes está cada vez mais a Ferrari de Michael Schumacher, em que tem um piloto principal, que neste caso vai ser o Luiz Hamilton, e depois vão ter o Bottas, se calhar, a perder muitos pontos. Tanto para o Vettel como para o Charles Leclerc, que acho que o Charles Leclerc vai estar um bocadinho mais perto da frente do que aquilo que teve o Raycona no ano passado. Até porque o Raycona já estava a comer gelados. Já estava um bocadinho mais preocupado com outras coisas. Eu acho o contrário. Acho que a Ferrari tem uma dupla muito forte. Vão tirar pontos um ao outro, mas que ainda assim será suficiente para o Vettel ser campeão. E acabam por entregar o título de Pilots à Mercedes, que o Bottas apesar de tudo pode ser muito certinho, e andar logo ali atrás. Aposto também que a Mie ganha uma corrida, e que a McLaren consegue entrar no top 5, e a Williams, a meio da época, consegue apanhar os Racing Point. Racing Point. Correndo ponto. Correndo ponto, exatamente. Fica gravado. Quem ganhar isto, depois o outro paga um jantar. É justo. Parece-me bem. Pode ser de McDonald's. Pode ser de McDonald's. Estavas a falar da McLaren. A McLaren, se formos a ver pela dupla de pilotos, se calhar não promete muito para este ano. Para mim é o ponto mais fraco deles este ano, a menos que o Lando venha a surpreender a tudo e todos. Mas se formos ver a equipa que eles têm de bastidores, achou uma equipa de fazer inveja a qualquer equipa da frente. Só é pena que o Zeke continuou sem saber como se gera uma equipa de Fórmula 1, e não sei se ele já conseguiu arranjar dois patrocínios, desde que cá está, que supostamente era a especialidade dele. Ele que parece ser a pessoa mais deslocada do mundo ali naquela equipa. Exato. Mas se formos a ver, eles têm o Andréa Seedle, que vai para a McLaren. Têm o James Key, que vem da Toro Rosso para a McLaren. E que acaba por ser uma das pessoas que mais influência teve na Toro Rosso. Vai regressar o Pat Frye, tem o Andréa Seedle, o Gil de Ferran, que acaba por ser o diretor de equipa. Também com muita experiência em automobilismo. Exatamente. Tem o Simon Roberts, que está lá há muito tempo. O Jonathan Neal também. Tem o Bob Ferdley, que vem da Force India, que agora é o correntão. Exatamente. Mas que vai ser responsável pelo programa de Indicar, ou seja, acho que vai ser o Butler do Alois. Do Alois, exatamente. Sim, o Alos continua ligado à McLaren, mas a correr nos setores. Não a correr nos setores, exatamente. E onde é o melhor que você correr, basicamente. E depois tem o deslocado, ou que parece ser deslocado o Zeke Brown. O Homem dos Chocolates. O Homem dos Chocolates. Não, o Homem dos Chocolates é o Eric. Esse está no desemprego, acho eu. Pois, mas este ano finalmente ele arranjou um patrocínio e foi justamente... Dos chocolates. Exatamente. Não podemos dizer a Ski? Podemos dizer a Ski. Podemos dizer a Ski. Marca de quem? Raça. Raça de cães, peças de coisas. E depois tem os pilotos que também parecem um bocadinho fora do... Um bocadinho deslocados desta equipa de estrelas. Porque a equipa é uma equipa que acaba por ser de estrelas. Eu acho que a ideia é o Carlos ir segurando as pontas enquanto o Lando vai ganhando experiência e o Lando virá a assumir a liderança da equipa em 3, 4 anos. Acho que essa também é a ideia da McLaren. Para ser sincero. E na outra ponta do espectro, temos a Williams, que tem a Claire Williams à frente da equipa e mesmo ela muitas vezes diz que tem dúvidas que tem as capacidades para estar ali. Eu já não tenho dúvidas não, mas... Muitas vezes nenhuma. E depois tinha o Paddy Lowe que ao que parece também se foi embora porque... Foi numa boa altura. Estava um bocadinho farto. Exato. Mas se vamos a ver as saídas da Williams, perderam uma pessoa, o Ed Wood, que estava lá há 12 anos e que era designer-chefe da equipa. Perderam o Dirk de Beer que era o aeromicista da equipa e perderam o grande amigo do Felipe Massa, o Rob Smedley. Exato. Em que... Baby, we'll bring you the glasses. E também perderam. Uma pessoa-chave da equipa, mas a linha da Williams já vai desde que o Frank Williams e o Patrick Head se foram afastando e infelizmente parece irreversível. Acho que neste momento o melhor que podia acontecer era a Williams. Era algum grupo de investidores comprar a equipa e injetar lá dinheiro. Ou arranjar uma boa parceria com um grande construtor, mas parece improvável neste momento. Neste momento, ou mesmo a Cosworth se calhar voltar e fazer motores, mas... A Cosworth se fosse sobrevivente não é mal. A Cosworth fez o motor para o Aston Martin Valkyrie que foi desenhado pelo Adrian Newley. Sim, sim. Verdade. Eles têm o Robert Kubica. O Paddy Lowe disse que o Robert Kubica podia ser diretor técnico, tendo em conta o conhecimento que ele tem. Não sei se terá alguma dificuldade pensado em escrever. Mas eu acho que não. E depois alterações no resto das equipas. Falamos da Ferrari que tem uma tia Binotto. Sim. Mercedes que curiosamente perdeu o Paddy Lowe aqui há uns anos para a Williams e pensou-se que se calhar iam perder algum algum fulgão. No entanto, mantém... Parece que a chave não era o Paddy. Talvez seja o Aldo Costa que continua como consultor um bocadinho como o Adrian e para a Red Bull. Se calhar o Aldo Costa já fez um bom trabalho na Ferrari e parece continuar na Mercedes onde vem ganhando cada vez mais destaque. E acho que temos tudo para a grande torre da Austrália. Acho que sim. Agora vem a corrida na madrugada de próximo sábado para domingo. Este tarde em Portugal podemos ver na Eleven Sports e na F1 TV Pro que continua a não ter um app decente para Android TV. Nem apoio em português apesar de venderem cá a aliança. Exatamente. Nem cast para Chromecast. Tirando isso está tudo bem. De resto recebemos grande prêmio da Austrália é sempre um bocado atípico. O ano passado ganhou o Spartan Battle depois de ter passado a corrida toda em terceiro. Exato. E onde costuma haver alguns acidentes também. Agora cada ano passado tem sido chatinha. Sim. Normalmente na Austrália depende até de hoje. Vamos ver. Vamos ver. Depende do número de safety cars. Depende do número de bandeira amarela. Exatamente. Se bem que não há Volcorce Yellow devia haver nem que fosse para patrocinar aqui o podcast mas pronto. Se quiseres falar agora de outros assuntos Sim. Vamos agora um pouco para fora do circo. Este fim de semana temos muitos portugueses em prova. Exato. Temos o Antemio e o Félix da Costa temos o João Barbosa o Filipe Albuquerque e o Pedro Lami. Exatamente. Já agora se calhar falávamos ainda do fim de semana passar de Miguel Oliveira na estreia na estreia no MotoGP. Uma boa estreia. Uma boa estreia. Exatamente. Ficar à frente do colega de equipa e quase a pontuar quase a pontuar na estreia. Próximo da KTM oficial. Exatamente. E ele que acaba por estar no que equivale a Toro Rosso do MotoGP. Exatamente. Acaba por estar na equipa B da pior moto do pelotão. E se podemos concluir alguma coisa é que agora na segunda corrida vai pontuar tal como o PR Gasly o ano passado e depois pode dizer que não. A KTM onde se mete normalmente é para ganhar por isso mais uma vez acho que é uma aposta para o futuro e com um bocado de paciência. Acabará por chegar rapidamente à equipa principal estou convencido que qualidade tem e tem qualidade para ganhar corridas. Falando um pouco agora do próximo fim de semana como estavas a dizer. Sim, no próximo fim de semana temos o campeonato de moda resistência ou EC e temos também o campeonato americano IMSA não sei muito bem o que é que isso traduz. Carros. Exatamente. Para o EC temos o António e o Félix da Costa no BMW e temos o Pedro Lamy o padrinho a gente devemos chamar padrinho e depois temos o Filipe Albuquerque a fazer equipa com o João Barbosa e com o Brendan Atlee nada mal. E todos eles vão estar em Sebring apesar de serem competições diferentes estão todos em Sebring uns fazem as mil milhas outros fazem as doze horas. Não está mal também lá tomar um copo. Basicamente é isso. Não temos Fórmula E por isso não tem o António Costa pode o António Costa que não é o próprio primeiro-ministro Tivemos este fim de semana a Fórmula E Exatamente tivemos este fim de semana em que o António Costa fez um pontinho não está mal não está mal tem vindo a fazer uma boa época exatamente desconte a liderança do campeonato e até ao final ainda esperamos que ele esteja por lá Exatamente e temos também ou tivemos também o WRC que este fim de semana não há mas volta também daqui a uma semana e pouco e competição automóvel e duas rodas é praticamente isto depois vai voltar também a Fórmula 2 mas mais para a frente e fora do que é competição tivemos o Geniva na Salão de Geneda onde as marcas costumam apresentar as suas coisas não sei se queres falar alguma coisa anda toda a mostrar carros a pilhas é carros a pilhas e subos que tu gostas muito sim 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 subos é aquela coisa que é assim eu não tenho nada contra os subos por princípio mas nós já tivemos oportunidade de falar disto algumas vezes e eu deixo aqui a minha teoria fica imortalizada nas ondas do éter a minha teoria sobre os subos subos em si podem ser carros muito úteis o próprio nome indica Sport Utility Vehicle o problema é que hoje em dia temos mais crossovers do que subos ou seja nós começámos por ter verdadeiros todo terrenos Land Cruisers Pajeros Patrol e a malta começou a comprá-los para ir às compras para ir ao cabeleireiro e encheram as cidades com eles então os fabricantes começaram a perceber que podiam oferecer aquilo com carro com algum luxo com um bom acabamento tivemos o primeiro Touareg o primeiro Mercedes ML que eram não só subos mas também bons jips recordo que o primeiro ML era baseado nos chassis do classe G um pouco aligeirado tinha redutoras Touareg também era extremamente competente em fora de estrada mas mais uma vez os fabricantes começaram a perceber que o público-alvo não utilizava metade daquilo então bem aí começa-se a tirar as redes redutoras e começa-se a reduzir os tamanhos e então começam a aparecer os primeiros subos crossovers que só 4x2 que tinham todas as desvantagens de um jip aerodinâmica de um armário com os consumos superiores que isso implica pneus maiores mais caros ocupavam mais espaço mesmo com o aparecimento dos crossovers mais compactos e então o que é que começaram a achar que era bom que faltava mesmo aquilo baixar-lhes altura ao solo e então temos o círculo completo com subos que parecem basicamente carros normais de rodas grandes e por isso eu pergunto porque é que não comprou uma carrinha basicamente o que estás a dizer é que um sport utility vehicle não é desportivo não é útil e às vezes nem parece um veículo mais ou menos isso deixamos essa parte ao critério de cada um mas fora isso e temos o DNA do classe G a subir passeios basicamente o DNA do classe G do G-Wagon no caso da Mercedes sim sim utilizado basicamente para subir passeios e para a malta nos vídeos do YouTube subir umas dunas de vez em quando já não é mal já não é mal falaste nos carros elétricos talvez os principais foi a Honda e a Peugeot que apresenta o primeiro carro elétrico da sua gama que é o 208 E-GT sim a Peugeot já vinha apresentando alguns conceptos como o E-Legend segue o caminho de eletrificação quase todos os fabricantes no mercado nada contra se é para fazer um carro elétrico pelo menos que seja assim que seja um carro pequenino e que seja para andar em cima e não um monstro uma coisa que sempre me intrigou nos primeiros elétricos híbridos é porque é que tinha que parecer uma nave espacial e a Peugeot que lança um 208 elétrico que é igual ao 208 a gasolina e ao 208 a gasolina exatamente não é assim tão difícil como isso diríamos até que se calhar a Peugeot foi o elemento alto do do salão e por falar em momentos altos depois temos momentos baixos onde temos coisas como a nova CLA a Shooting Brake que parece só um carro marreco e temos por outro lado aqui a Proceed que é uma cópia bastante melhor executada que a original ia-te perguntar se ali há o Proceed mas acho que já dá para perceber exatamente aqui é que está com uma gama muito interessante e têm lançado uns produtos bastante bem conseguidos sim foi um design interessante mesmo até nos chuves apesar de eu partilhar um bocado da tua opinião mesmo até nos chuves não são difíceis de olhar pelo menos até embora se portares com um sistema 4x4 pelo menos já 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 há algumas brincadeiras engraçadas é a Volvo que apresentou a nova marca a Polestar e que mostrou um concorrente do Model 3 da Tesla exatamente e que apesar de ter a aparência do SUV eles dizem que não que é uma berlina e que é apenas assim por causa do posicionamento das baterias que é baseado no concepto 40.2 que foi apresentado na mesma altura do 40.1 que deu origem ao XC40 por isso que há ainda a esperança de vermos um S40 talvez baseado nesse concepto não era nada mal pensado não era nada mal pensado exatamente até como o Polestar 1 para mim está perfeito era só meter-lhe um V8 debaixo de campo a gasolina e estava o problema a resolver e acho que é tudo é tudo por esta semana para a semana voltam a aturar-nos estas 5 pessoas exatamente para a semana se não nos fartarmos entretanto voltamos com o resumo do do grande prémio da Austrália e todos os nossos portugueses que vão estar em prova no fim de semana exatamente e uma televisão do que aí vem e do que nos dá na telha para falar exatamente afinal isto é um óbvio exatamente e este é o Bandeira Amarela por hoje é tudo e até o próximo episódio noite e aí 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 e aí